Fala pessoal, Maresca da Interfone Brasil e nesse vídeo eu quero mostrar para vocês os três tipos mais comuns de pareamento dos intercomunicadores Interfone. O primeiro deles seria com um smartphone, então nós vamos ligar o aparelho, ele está desligado, ele vai entrar em Standby, a luz azul vai começar a piscar, eu vou dar um toque para cima e eu vou dar um toque no botão central. O menu ajuste foi selecionado, eu vou dar dois toques agora no botão superior, um, dois, ele vai abrir o Bluetooth, vai aparecer aqui no meu dispositivo, eu vou selecionar o Interfone F5MC, que é o que eu estou usando nesse caso aqui e está feita a conexão. A segunda forma de a gente fazer uma conexão entre os interfones é de interfone para interfone, então nesse caso aqui eu estou usando o modelo F3, se de repente seu amigo tiver ali um F4 ou F5, você pode fazer normalmente esse pareamento. Vamos lá, pressione o botão central, a luz vai piscar em Standby, aí vamos dar um toque na seta para cima, um toque no botão central e agora nós vamos dar três toques na tecla para cima, um, dois, três, pronto. Pressione o botão central dois segundos, um, dois, o Bluetooth está disparado. Na segunda unidade, lembrando que pode ser tanto F3 como F4 ou F5, vamos ligar o aparelho, ele vai entrar em Standby, um toque no botão superior, um toque no botão central, pronto. Agora vamos dar dois toques no botão superior, um, dois, pronto. O Bluetooth dos dois aparelhos já estão abertos. Conectados. Bom, essa daqui é a conexão mais interessante que o interfone tem, toda a linha MC é capaz de fazer ela, que seria a intercomunicação com outras marcas. Eu vou usar aqui no caso o modelo BT Easy. Vamos lá, vamos ligar o aparelho, a luz vai piscar em Standby. Ok, eu vou dar um toque no botão superior, um toque no botão central. Agora eu vou dar quatro toques no botão superior, um, dois, três, quatro, pronto. Eu abri o modo N-com, vou pressionar dois segundos o botão central e o Bluetooth já disparou. Agora eu vou pegar aqui a minha unidade, nesse caso é um BT Easy, vou abrir o Bluetooth dele. Para mim o Bluetooth basta segurar pressionado o botão central. Pronto. E o interfone permite essa intercomunicação. Os aparelhos estão conectados. Bom, pessoal, qualquer erro que vocês cometerem na sequência de botões, basta vocês desligarem e reiniciar a operação. Para isso é bem simples. Segura o botão central pressionado, a luz vai acender no tom laranja, o aparelho desligou. Ok? Aí para refazer a operação, basta segurar o botão central, o aparelho vai ligar, já solta e o LED entra em Standby. E aí você dá a sequência desejada. Lembrando que dois toques pareia com o smartphone, três toques pareia com outro interfone e quatro toques você vai parear aí com qualquer marca de intercomunicador do mundo. Ok? E aí E aí Obrigado.